É assim que eu gosto de ver, Lantadinho, Lantadinho, todo mundo mexendo Roçando aquilo naquilo, hein? A cunha que a brecha é grande Vamos dançar A cunha que a brecha é grande A cunha que a brecha é grande A cunha que a brecha é grande Vai, nenê, pão na mato, é assim. Simbora, simbora no balanço. Dá-lhe mais um lá. Essa é exclusivamente chapéu de cor, hein? Essa é pra você aprender a tocar. Essa é pra quem gosta de porró. Joel, pela primeira vez, dançando aqui. Movimento da... Estrela tava a ver descontando, prenunciando a madrugada. A gaita velha, cheia de poeira, até de saleira, deu a canhada. O pé de eiro vai conchilando, anunciando o fim da festança. O galo canta lá no puleiro e no mar de dia a galera dança. Vai madrugada, que aponta o dia, que o sol não demora a raiar. Esse ano é no César, no Rãs, e o Mãe, na gaita, vai dançar, não canta a churá. Na estrada, fora, estremou seu cavalo, da gauchada, levando no sonho uma moça bonita, campeão, talvez outra madrugada. Vai madrugada, que aponta o dia, que o sol não demora a raiar. Esse ano é no César, no Rãs, e o baile, na pé, e a manhosa, não canta a churá. E o estrada, fora, estremou seu cavalo, da gauchada, levando no sonho uma moça bonita, campeão, e talvez outra madrugada. Essa é uma pisada digital. Vai pro Azir, vai pra Mines, pra Verônica, e pra toda a galera que gosta de forró. Vamos dançar! E se ela tava vendo espantando, prenunciando a madrugada, a caida velha, cheia de poeira, pele saleira, meu aganhada, o cão de dinheiro vai congelando, anunciando o fim da festança, o galo canta lá no coleiro, e no digital a galera dança. Vai madrugada, que é tonta, no dia, que é o sol não demora a raiar. Esse ano, nas festas, no resto, de baile, na caida manhosa, não canta a churá. Estrada, fora, este ano, o cavalo, na gauchada, levando no sonho uma moça bonita, campeão, e talvez outra madrugada. Vai madrugada, que é tonta, no dia, que é o sol não demora a raiar. Esse ano, nas festas, no resto, de baile, na caida manhosa, não canta a churá. Estrada, fora, este ano, o cavalo, na gauchada, levando no sonho uma moça bonita, campeão, e talvez outra madrugada. Galo na bateria, mas se é o segundo balanço, meu irmão, esse é cruel. Simbora, simbora. Então, pra tudo? Então, acunha, meu irmão. Uh! Estrada, fora, estrada, fora, estrada, fora, estrada, na gauchada. A gaita velha, cheia de boeira, até lixo a liga, deu a canhada. O caminheiro vai cochilando, anunciando o final da estança. O galo canta, lá no puleiro, e no forro, com a galera dança. Vai madrugada, que é ponta, no dia, que o sol não demora a raiar. Esse ano, nas festas, no rancinho de baile, na caida manhosa, não canta a churá. Estrada, fora, estrada, fora, estrada, na gauchada, levando no sonho, uma moça bonita, campeona, talvez, outra madrugada. Vai madrugada, que é ponta, no dia, que o sol não demora a raiar. Esse ano, nas festas, no rancinho de baile, na caida manhosa, não canta a churá. Estrada, fora, estrada, estrada, fora, estrada, na gauchada, levando no sonho, uma moça bonita, campeona, talvez, outra madrugada. Dá-lhe, contrabaixada, aí, eu tô seguro, balanço, meu irmão. Segura, 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 segura. Vamos dançar. Dá-lhe na guitarra, pedido igual. Estrela tava, vem desbontando, pronunciando, a madrugada. A gata bela, cheia de poeira, até eles, a lirada, viu a ganhada. O ganheiro vai cochilando, anunciando, que dá festança. O galo cantava no puleiro e no porrozão, a galera dança. Vai madrugada, que é ponta do dia, do sol não demora, arranhar esse ano, na cesta, no resto de baile, não cai, tá manhosa, não canta, jurar. E, estrada, fora, estrada, não serabala, tá gauchada, levando no sonho, uma moça bonita, campeona, talvez, outra madrugada. Vai madrugada, que é ponta do dia, do sol não demora, arranhar esse ano, na cesta, não ranhosa, não cai, tá manhosa, não canta, jurar. E, estrada, fora, estrada, não serabala, não larga, já tá levando no sonho, uma moça bonita, campeona, talvez, outra madrugada. Simbora! Olha, moçada, lembrando pra você, que daqui a pouquinho, muito forró, com o trio do Nato Bono, você cuja pele e cora ao vivo, fala, Zerónica, ô, minha filha. Você é que no forró é boa, e no rucu rucu é muito melhor. Não só falta quebrar. Você não quer minha mãe, só me quer pra aquela hora Me pega um pouco, um pouco, um pouco e vai embora Você não quer minha mãe, só me quer pra aquela hora Me pega um pouco, um pouco, um pouco e vai embora Você não quer minha mãe, só me quer pra aquela hora Me pega um pouco, um pouco, um pouco e vai embora Você não quer minha mãe, só me quer pra aquela hora Me pega um pouco, um pouco, um pouco e vai embora Um pouco, um pouco, você chega sem demora Passa a perna e vai embora Hoje sim eu perceber Me deixando sem saber Me deixando sem trazer E pega o fucu 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 que vai embora E pega o fucu 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 que vai embora Eta bicho, mano! Se bora, se bora, se bora Você não quer meu amor, só me quebra aquela hora Me pega o bucu, 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 bucu e vai embora Você não quer meu amor, só me quebra aquela hora Pega o bucu, 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 bucu e vai embora Você não quer meu amor, só me quebra aquela hora Pega o bucu, 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 bucu e vai embora Você não quer meu amor, só me quebra aquela hora E bucu, bucu, você chega sem demora Passa a pé no vai embora Faz o senhor perceber, me deixando sem prazer, me deixando sem saber É chapéu de cor ao vivo É do Bucu Bucu que você se declara, viu minha bichinha A cunha, a cunha, a cunha que eu gosto de ver Alô Rodrigo Você não quer nem boi só nem quebra com aquela hora E pega Vucu Bucu 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 Bicu Bucu Bucu Você chega sem demora, passa perna e vai embora Hoje eu percebi, me deixando sem saber, me deixando sem Brasil É Bucu 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 Que é só de roda o carro carro, aí fica só, chama-se agora Você não quer nem principio, então vem quebra aquela hora Ganhou quebra aquela hora, me pega vucu 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 e vai embora Você não quer nemuo, só vem quebra aquela hora Me pega vucu 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 e vai embora Você não quer nemبل, só vem quebra aquela hora Me pega vucu 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 e vai embora Vucu vucu você chega sem demora, deixa aí a sua perna e vai embora Hoje sem eu perceber, me dando sem prazer Me deixando sem se apra... É Vucu, 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 Vucu e vai embora Eita, quando sai na rua, ameaçando um padeirão A moça da lita no galão, mulherão Ela desfila pra todos sempre, na ponta dos pés Sua comissão de fã e na verdade é nota 10 Eita, quando sai na rua, todos se caísse que tá Casando mais fina ou em qualquer lugar O teu mano vai na dança igual ela já me so É grande sensação quando a pretinha faz a moça Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme É grande sensação quando a pretinha faz a moça Ela grita, ela geme É grande sensação quando a pretinha faz a moça Ela grita, ela geme É grande sensação quando a pretinha faz a moça Quando a preta faz a moça Todo se caísse que tá saltado na esquina ou em qualquer lugar Todo homem sarandão sai com ela e já gostou É grande sensação quando a pretinha faz a moça Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme É grande sensação quando a pretinha faz a moça Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme É grande a sensação quando a pretinha faz amor Eita pretinha, geme, meu filho, geme Vai comigo, vai, irmão Vai lascar, deu pra mim Vamos embora Eita, quando sai na rua, é fechando um galerão A moçada gritando que ela é um mulherão Ela desce lá pra todos sempre na ponta dos pés Sua comissão de frente, na verdade é nota 10 Pelo quanto chega em casa, todo fica escritão Passado na esquina, o rindo, o balucão Se ouço o remido, prazer o rindo A turma fica sabendo que ela tá fazendo amor Mas ela grita, ela geme Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme É grande a sensação quando a pretinha faz amor Mas ela grita, ela geme Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme É grande a sensação quando a pretinha faz amor Quando o preto faz amor Tudo pra escutar, saltado na esquina Ou em qualquer lugar Tudo homem, Sara, dança, e bom Ele já gostou É grande a sensação quando a pretinha faz amor Mas ela grita, ela geme Ela grita, ela geme Ela grita, ela geme É grande a sensação quando a preta faz amor Mas ela grita, ela geme Grita, 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 geme Ela grita, ela geme É grande a sensação quando o preto faz amor Olha o balanço Segura! Olha o balanço Agora é melhor ver de roda no teu rão Vou me banhar no corpo como vou chegar Agora é melhor ver de ficar pra tomar Como vou magoar, eu vou te magoar Não quero nem só ver de roda no teu rão O que você me fez, você vai me pagar Agora é melhor ver de mim Como vou magoar, eu vou me magoar Não quero nem só ver do que você me fez O que você me fez, você vai me pagar Agora é melhor ver de roda no teu rito E perdoa no teu rito como eu quis Agora eu quero, quero, quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você pedir pra mim Eu quero ver você se humildar Agora eu quero, quero, quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar, eu quero ver você mentir pra mim, agora eu quero ver você se humilhar Olha o balanço, te guardo no balanço bom, é chapéu e cora ao vivo pra você Agora é melhor ver você, não sei como vou me mandar um pouco como você quer Agora é melhor ver você, não vou me magoar do que eu quiser Não quero nem saber, chegou a tua vez, o que você me fez, você vai me pagar Agora é duas vezes, não sei jeito, é diferente ver você como eu quiser Não quero nem saber do que você me fez, chegou a tua vez, o que você me fez, você vai me pagar Porque não quer dizer, não sei jeito, é diferente ver você, não vou me magoar do que eu vou me magoar Agora eu quero, quero, quero ver você mentir pra mim, agora eu quero, quero, quero ver você mentir Eu quero ver você chorar, eu quero ver você mentir pra mim, eu quero ver você se humilhar Ô bicho 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 Agora eu quero, quero, quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar, eu quero ver você pedir pra mim Eu quero ver você se humilhar Agora eu quero, quero, quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar, eu quero ver você pedir pra mim Eu quero ver você se humilhar Guarda, nenenzinho, onde foi que eu achei aquela, hein? Eita, bicho, pó! Balança, balança, bonitinho! Eu quero ver todo mundo achando Levanta a saia, levanta, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso pra andar Levanta a saia, levanta, levanta a saia Levanta a saia, que o porrão vai começar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso pra andar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia, que o porrão vai começar As meninas da cidade, são bonitas e dançam bem As gatinhas da cidade, são bonitas e dançam bem Olha eu danci com uma linda moreninha, fiquei querendo bem Olha eu danci com uma linda moreninha, fiquei querendo bem Levanta a saia, levanta, levanta a saia, levanta a saia, dá gostoso pra cantar Levanta a saia, levanta, levanta a saia, levanta a saia, que o corrom vai começar Levanta a saia, levanta, levanta a saia, levanta a saia, dá gostoso pra cantar Levanta a saia, meninas e levanta a saia Levanta a saia que o farrão vai começar Eita bicho, mano Levanta a saia, minha filha, levanta O bicho vai pegar e agora, hein Que tá lotadinho de mulher bonita, muito mais forrozeira E a cunha Levanta a saia, levanta, levanta a saia Levanta a saia, dá gostoso pra cantar Levanta a saia, meninas e levanta a saia Levanta a saia que o farrão vai começar Levanta a saia, levanta a saia Levanta a saia, dá gostoso pra cantar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia que o farrão vai começar Eu fui na casa da morena, e de água pra te ver Eu fui na casa da morena, e de água pra te ver E não é sede, não é nada moreninho Eu vim aqui só pra te ver E não é sede, não é nada moreninho Eu vim aqui só pra te ver Levanta a saia, levanta, levanta a saia Levanta a saia, dá gostoso pra cantar Levanta a senha, levanta, levanta a senha Levanta a senha que o porrão vai começar Levanta a senha, levanta a senha Levanta a senha, dá gostoso pra cantar Levanta a senha, meu bem, levanta a senha Levanta a senha que o porrão vai começar E tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela quando o pai dela chegou E tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela quando o pai dela chegou Ela então me disse, não me beije mais Olha lá para o lado, meu bem, lá vem meu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado E quando eu queria correr, o velho já tinha chegado E quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Levanta a senha, levanta, levanta a senha Levanta a senha, dá gostoso pra cantar Levanta a senha, levanta, levanta a senha Levanta a senha que o porrão vai começar Levanta a senha, levanta a senha Levanta a senha, dá gostoso pra cantar Levanta a senha, levanta, levanta a senha Levanta a senha que o porrão vai começar Barangir, levanta a senha E essa vai pra todas as mulheres chorando Eita, Verônica Balanceia, virrói Eita, mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se lamento e chora Eita, mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se lamento e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saltar, diz que chora na maçã Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de maçã Chora de saltar, diz que chora de paixão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora, minha filha, chora Vem chorar no homem e no papai Eita, bicho bom Arrepia Dá pra você Eita, mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se lamento e chora Mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se lamento e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saltar, diz que chora de maçã Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saltar, diz que chora de maçã Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Eita mulher chorona, chora mais que uma safona Arruma bala, bicho e vai embora, vai que a boca se lamento e chora Eita mulher chorona, chora mais que uma safona Arruma bala, bicho e vai embora, vai que a boca se lamento e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de santadeira, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de santadeira, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar E essa pisada é chapéu de couro só rochando, hein? Puxa o corde, né? Olha o balanço Eita mulher chorona, chora mais que uma safona Arruma bala, bicho e vai embora, daqui a pouco se lamento e chora Eita mulher chorona, chora mais que uma safona Arruma bala, bicho e vai embora, daqui a pouco se lamento e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de santadeira, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de santadeira, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Ô bicho bom, no oferecimento especial de F.A.U. 5 Tá vendido as ordens de paixão lá no posto carioca, meu irmão 3480, hein? Apoio à organização Verônica e Elias de Rital Tudo pra tua parte, hein, meu irmão? Olha o balanço Essa vai pra você que tá apaixonado, hein? Chora, chora, chora Eu pensei que dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei, jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei, que até na tua casa isso aí tira a sua mão Mas vale, e notei que era tudo ilusão Chora, mas eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saio por aí, sem hora pra voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança verdadeira, meu dedo Quero beijos, quero amarrar, eu morro de medo De uma aliança verdadeira, meu dedo Quero beijos, quero amarrar, eu quero sair todo dia Beijos, quero amarrar, eu morro de medo Eu pensei, que até na tua casa isso aí tira a sua mão Eu pensei, que até na tua casa isso aí tira a sua mão Mas parei, e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saio por aí, sem hora pra voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança verdadeira, meu dedo Quero beijos, quero amarrar, eu morro de medo De uma aliança verdadeira, meu dedo Quero beijos, quero amarrar, eu quero sair todo dia Beberam mais relógio e ganharam na folia Porque a vida de casada e de quatro paredes É uma agonia Olha a moçada, o Fortaleza arrebentou de dois a zero Eu pensei, que dar o meu amor te dá no coração Mas eu pensei, que até na tua casa isso aí tira a tua mão Eu pensei, que até na tua casa isso aí tira a tua mão Mas parei, e notei que era tudo ilusão Mas eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saio por aí, sem hora pra voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança verdadeira, meu dedo Quero beijos, quero amarrar, quero sair todo dia Beberam mais relógio e ganharam na folia Porque a vida de casada e de quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saio por aí, sem hora pra voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança verdadeira, meu dedo Quero beijos, quero amarrar, quero sair todo dia Beberam mais relógio e ganharam na folia Porque a vida de casada e de quatro paredes É uma agonia Fortaleza ganhou de dois a um, hein? Fez de uma bocada esclamento Ô coisa boa Vamos lançar a Ana Maria, que eu tô aqui doidinho, hein? Vamos lá Eu dei um beijo, eu dei um coelho Eu berrei a Ana Maria Por causa disso, quase entrava numa fria A Ana Maria, minha dona não sabia Mas quem dizia, eu sei querer Mas R não é confusão, a solução Foi iludir o coração Aí então, entre na vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria Deus te guarde para o povo Do céu, Santa Maria Aqui na terra, o seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Mas dar do que eu desejo Ai, ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Ô seu querer Que rara sua boca Eu sei de você Ô seu querer Que rara sua boca Eu sei de você Segura É chata de couro ao vivo pra você E daqui a pouquinho Eu tenho a moçada do Danato de Bom Balança aí, tá bom Olha o balanço É pra você Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu berrei a Ana Maria Por causa disso, quase entrava numa fria A Ana Maria, minha dona não sabia Mas quem dizia, eu sei querer Mas a mim não é tão visão Mas a solução Foi iludir o coração Aí então Entrei na vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria Deus te guarde para o povo Do céu, Santa Maria Aqui na terra, o seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo A dar do que eu desejo Ai, ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Você, eu queria Que rara sua boca Ser de você Você, eu queria Que rara sua boca Ser de você Simbora, não é? É, chapéu de couro ao vivo, hein? Um alô especial a todos de segurança Cuidando de toda a nação Com o Roser, hein? E você que tá aí Balança Vamos beber, dançar e namorar Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu berrei, Ana Maria Por causa disso Faz entrava no papia Ana Maria Minha dona não sabia Mas quem diria Pra quem diz Vai ser querer Mas terminou em corrigão A solução Foi iludir o coração Aí então Entrei na vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria Deus te guarde para o povo Meu céu, Santa Maria Aqui na terra Seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Dar o meu desejo Ai, ai Como eu queria Ana Maria Quanta alegria Você, eu queria Que rara sua boca Ser de você Você, eu queria Que rara sua boca Ser de você Ana Maria Você, eu queria Que rara sua boca Ser de você Rotorado É muito forró Balança, balança Balança Segura, segura Puxa o fone, né? Eita moçada Tamo que tamo quase Chegando ao final De mais uma participação De chapéu de cor, hein? Daqui a pouco É a moçada do Donato de Bom Fazendo o melhor do forró É chapéu de cor ao vinho Vamos mexer Dentro da cordeira Eita moçada do Donato de Bom Eita moçada do Donato de Bom Eita moçada do Donato de Bom Eita galera do Leão Pode pedir mais uma Eu vejo e comemorar a vontade, hein? Parece que tira Mas eu falei que o Leão Ia detonar de 2 a 1 Ou de 1 a 0 Foi 2 a 1, meu irmão É brincadeira o negócio disso Tá duvidando de mim? Pergunta pra minha mulher Que ela ouviu o que eu falei O Leão é o Leão É Se bora, se bora, se bora 2 a 1 Ou 1 a 0 É muito difícil de irritar Errar, viu, Mercado? É Se bora, se bora, moçada Vamos pensar que tá bonitinho Puxa o pole do neve Chapéu De como? Colozinho, mesado, remaste Da chapéu de couro Há 200 anos Vai se apanhando a chapéu de couro É nóis Viva o Leão, meu irmão Balança aí, avanapizza Esse é bom Ó, tô aí Se botando aí Tá vendo aí? Calma, tô aí Calma Acunha Subara E aí, tô aí E aí, chapéu de couro Nezina, guardeão Meu filho, Rosário Leão Movimento da Cidadania Da terceira idade Promovendo todo o final de semana O medalha do forró Pé de Serra Pra galera que gosta de mexer Apoio a organização Nos grandes amigos Valença aí, avanapizza Esse é bom Sucesso De adquirir de adquirir sua carteirinha Eu tô vendo aqui lá Uma bicicleta pendurada Eu acho que aquilo ali É pra sorteio Viu? Vamos adquirir sua carteirinha Que você vai ganhar Muitos brindos É Tô vendo a bicicleta roadora Aqui lá De pendurada Aqui lá Nossa, meu parrinho É pra gente É pra quem tem a carteirinha Viu, mercaderia É Vamos se parar No forró Zona Descer E eu tô dentro Dá-lhe na bateria Marcial Esse é bom Dá-lhe na contrabaixada Aí, meu Deus É o famoso gigante Dá-lhe na guitarra Esse é cruel Puxo, porta, anezinho Eita, torado, pô E no vocal Amigo no digital São Rochano E no vocal Menino É a bic Essa bicicleta é danada É Todo canto é mulherada E assim formando O chapéu de couro Só tá faltando o auxílio Que é o mesário Há 200 anos Vai se aposentar Nos chapéu de couro Vamos embora, mozada É, chapéu de couro Voltando e vou tentar Puxo, porta, anezinho Aquele alô especial pra tia Joana e seus amigos E as suas amigas também Vamos balançar Aqui é assim Saiu e chega outro Tamo quase chegando É o final da participação De chapéu de couro E já tem outra Manzalha preparadinha Pra entrar, hein Vamos dançar Bebê e namorar Puxo, porta, anezinho Eita, bicho Tá, piririguá Ó, piririguá Ó, piririguá Mostra Não vai? Olha Metralha, Marciel Olha, mozada Olha, mozada Brevemente Chapéu de couro Na companhia do forró Também do Mato Taia Do nosso amigo Reginaldo Girão É Chapéu de couro Tá voltando E tá botando Pra quebrar Dessa vez, meu irmão Nós Junta o pau da barraca E manda Todo mundo balançar Vamos embora E aquele alô especial A todos vocês Que marcaram o presente E curtiram O chapéu de couro Um prazer imenso Estar com vocês Mais uma vez Até o próximo encontro Se Deus quiser Mas não estamos Indo embora ainda não Dá pra mexer Mais um pouquinho Alô, Luizinho Valeu, Luizinho Aquele abraço Para o nosso amigo Preitinho também Grande Zabumbeiro Tá marcando presença não Mas o pé é sangue, bom Vamos embora de forró É chapéu de couro Botando a moçada Pra balançar mais um Três, 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 dois, três, cinco Vão, bicho, bom Castilha Castilha, Castilha, neném Gala na guitarra Tira e do guarda E é isso, rapaz Poguzinho do Moré Balança aí, Moré Mandar um especial pra toda a forçada que faz a direção da casa Os seguranças, os porteiros, os cações e caçonetes A galera que fica nos par, tá bom? A toda moçada que pra mim vencer Que cuida do porrozão, do movimento da cidade aqui da terceira idade Aqui fica aquele abraço carinhoso, a chapéu e o bolo pra vocês Tutinho de mercaderia No Bisbon Além do amigo orico Aquele abraço, hein, Mercatoria Ê, detaiano Tá com pala de tarren Ê, te original Uh! O que é isso? 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 O que é isso?